O que é o Seminário? Se vocês me permitem fazer esse seminário bastante de uma forma bem informal. Então, se vocês tiverem questões, à medida que eu vou falando, perguntas, se algo não ficar claro, por favor, se manifestem, podem perguntar, se vocês tiverem de dúvida, e eu vou fazer o possível para ser bastante claro na minha explanação. Bom, para a gente começar aqui, eu perguntei ao professor Gustavo sobre quem que é vocês aqui. E vocês poderiam, por favor, falar para mim quem que faz mestrado, quem que faz doutorado aqui, graduação? Só para eu ter uma ideia. Eu preciso da pós-graduação. Pós-graduação. E vocês são da pós-graduação em Química, em Física, em... Da Química. Tem alguém que não é da Química? Todo mundo é da Química. Não, tudo bom, então tá. Bom, eu sou, como o professor Gustavo disse, eu sou cientista de linha lá no Laboratório Nacional de Lucíncrotron. Sou pesquisador, trabalho na linha XS, que é uma linha de raio-x moles. Nós pegamos, trabalhando com a absorção de raio-x na gama de 1,5 até 5 kV. O que quer dizer isso? A gente pega desde elementos como alumínio, passando por silício, fósforo, enxofre, cálcio, até o potássio, por volta da borda do potássio, borda K do potássio. Bom, e nós fazemos, basicamente, experimentos lá com a absorção de raio-x, ZENS e XAVS. Eu vou falar bastante com vocês a respeito disso aqui. Alguém de vocês conhece as técnicas? Não? Tudo bem, eu vou falar um pouco o que seria, então, o síncrotron e o princípio físico dessas técnicas e um pouco da informação que a gente pode obter, uma vez, utilizando ZENS ou XAVS ou as duas em conjunto. Tudo bem? Bom, o título do meu seminário é Geossciência no século XXI. Para vocês, não tem ninguém aqui que é físico, exceto ele aqui, mas para quem estivesse mais físico, saberiam me dizer quem que disse algo semelhante a isso aqui. Isaac Newton, aposido de 1800 bolinhas, ele disse lá que ele só pôde ver além porque, graças a ele ter o suporte de pessoas gigantes. Hoje eu vim falar para vocês que, realmente, eu acho que é pertinente, mas também é pertinente a gente pensar que, se a gente quiser ver adiante, ver além do que a gente vê hoje, em Geossciências, não só em Geossciências, em qualquer área, estão aí os microchips de computador, de celular, de tudo, se nós quisermos ter um bom entendimento das coisas daqui para frente, a gente vai ter que se debruçar sobre o conhecimento mais fundamental da matéria, ou seja, no nível atômico ou subatômico. E eu espero convencer vocês disso ao longo da minha pré-eleção aqui. Bom, então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos a síncrotron. O que seria, então, essa luz síncrotron? Eu estou sem óculos, gente, eu perdi meu óculos, eu não estou conseguindo ler. Mas está tudo meio blurred aqui, mas eu... Bom, basicamente, essa luz síncrotron, ela é uma luz que é produzida em estruturas chamadas Laboratórios Nacionais, luz síncrotron. Essa injeção, esses elétrons, eles são injetados, eles são produzidos em um lina, que a gente chama de um acelerador linear. Essa luz, ela é distribuída aqui, em cada uma dessas saídas aqui, desses que a gente chama de insertion device, são os acessórios de inserção, os equipamentos de inserção, nós temos as linhas de luz. E cada uma dessas linhas de luz, dependendo do equipamento que nós temos lá, os monocromadores, por exemplo, nós variamos em energia. Variando em energia e também qual que é a estação de final que a gente tem. A gente tem um gen station, vai depender da técnica que a gente tem disponível em cada uma dessas linhas. Por exemplo, na linha que eu trabalho, nós trabalhamos com XPS e com a absorção de raio-x, ZENES e XAFS. Nós temos linhas lá também que fazem, por exemplo, XRF, fluorescência de raio-x. Tem outras linhas que fazem tomografia e por aí vai. Mas, então, o síncrotron é uma máquina, um laboratório, que dentro desse laboratório nós temos linhas de luz que têm técnicas diferentes e também os elementos que nós podemos ver depende da energia, da gama de energia que cada uma dessas linhas nos possibilita. Tudo bem? E nós usamos essa máquina aqui, esses laboratórios, para a gente estudar as características e propriedades da matéria no nível mais elementar. Bom, isso aqui é apenas algumas estatísticas. Vou mostrar para vocês lá de Brookhaven. Eu não tenho isso aqui para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, aqui do Brasil, mas para vocês terem uma ideia, por volta de mil publicações anuais, né, nos últimos anos, é o que nós tínhamos tido no Laboratório Nacional de Brookhaven. E em torno de 800, 850 publicações, é só do pessoal de usuário. Ou seja, isso é bastante, é uma produção científica bastante elevada. Isso aqui é a distribuição, quem são os usuários dessas técnicas, desse laboratório de Luz Síncrotron. Então a gente tem aqui, por exemplo, ciência da vida, química, física. Se a gente pegar aqui, nós temos a geossiência. Hoje lá está em torno de 13%, 15%. Se você for para Stanford, isso aqui dobra. Ou seja, o pessoal da geossiência é um pessoal que tem cada vez mais utilizado essas técnicas aqui para fazer os seus experimentos, para colher as suas informações. No Laboratório Nacional Luz Síncrotron, aqui no Brasil, eu não falei no início, mas recentemente nós tivemos uma reestruturação dos quatro laboratórios que compõem o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e de Materiais, dos quais o Síncrotron faz parte, o LNLS faz parte, além do Laboratório Nacional de Biosciências, de Nanotecnologia e o Centro Nacional de Tecnologia do Bioetanol, CTBE. Mas então eu fui, eu sou o coordenador do programa de geoquímica molecular, ambiental molecular do laboratório. Nós não temos essa estatística ainda, mas nós estamos começando esse núcleo agora lá. Eu espero que daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente vai começar a participar dessa estatística aqui, a gente vai ter algum número para falar para vocês. Bom, mas então é isso. E o uso acadêmico também, basicamente, é feito por pessoas da academia, eu acho que é isso que eu estou mostrando aqui. Academia, empresas também podem fazer seus experimentos, suas pesquisas lá. E, como vocês veem também nesse gráfico aqui, desde os anos 80 até 2011, 2012, nós vemos que algumas áreas, por exemplo, física, tem meio estagnado, enquanto outras áreas, geosciência, tem crescido na utilização desse laboratório. Uma outra estatística interessante é que, quem é que tem feito pesquisa lá? Será que é só o pessoal da pós-graduação? Será que é só o pesquisador já? Será que é o pessoal de lá, do próprio laboratório? Ou será que o pessoal da graduação tem estado lá, presente lá também? Bom, é uma fração pequena, mas eles estão lá. O pessoal da graduação também faz pesquisa lá, ele submete seus projetos de pesquisa, tem esses projetos, os ad-hocs, vem em mérito nesses projetos, seleciona os projetos e eles vão para lá para fazer pesquisa. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma propaganda para vocês aqui, nós temos, esse ano agora, no final do ano, nós temos o 23º programa de bolsa de verão do CNPEN, envolvendo esses quatro laboratórios, incluindo o Laboratório Nacional de Lucíncrotron. Então, vocês podem submeter, por exemplo, um projeto, uma proposta, cruzar os dedos e falar assim, tomara que eu vou conseguir uma bolsa para eu ir fazer um estágio lá. É tudo pago, é uma oportunidade ímpar, se eu não ver isso acontecer em outros lugares, por exemplo, fora do Brasil, e até mesmo no Brasil. Então, eu indicaria isso aqui para vocês. Bom, principalmente a todos vocês aqui, mas talvez sobretudo aos estudantes de graduação, com carinho, se vocês continuarem fazendo aquilo que vocês sempre fizeram, vocês vão continuar tendo aquilo que vocês sempre tiveram. Então, é uma chamada mesmo para vocês fazerem, tentar fazer algo novo. Vencer a barreira do conhecimento e ir além. Tudo bem? Bom, onde que a gente está, então? E por que nós fazemos, o pessoal da geossciência tem, é uma urgência, de nós entrarmos no Laboratório Nacional de Lucíncrotron e fazer pesquisa lá? Porque nós já conhecemos bastante disso aqui. Ao longo desses últimos 100 anos de química do solo, de geossciência, nós já temos um relativamente bom conhecimento sobre o macroscópico. Agora, a gente precisa começar a entender mais do microscópico. O que está acontecendo lá no nível mais fundamental? Para a gente fazer o quê? Para a gente descobrir os mecanismos de como essa natureza funciona. Então, nesse sentido, a geossciência é composta por várias ciências, oceanografia, geografia física, geofísica. Eu coloquei essas três juntas aqui porque elas são mais, eu acredito que elas são mais correlatas. E dentro delas aqui, eu estou mais relacionado com a ciência do solo. E na ciência do solo, nós temos a biologia do solo, a química do solo, a física do solo. Sendo que a biologia do solo, a gente trabalha com a interação dos micro-organismos do solo com a planta ou com o solo. Na química do solo, mais uma caracterização química dos materiais de solo, os minerais, os fertilizantes que nós usamos para fertilizar nossas culturas. Se as doses nós aplicamos, será que essa dose é suficiente para manter o crescimento de uma planta? Será que ela não é excessiva ao ponto de causar uma contaminação ambiental? Ou então, em termos de mineração, nós também, da química do solo, nós tratamos os aspectos de mineração, utilização desses recursos minerais de forma consciente e equilibrada. E a física do solo também. Bom, esse slide aqui é basicamente algumas das frentes de pesquisa que eu, particularmente, tenho interesse e tenho tentado desenvolver lá no síncrono. Não que outras áreas não sejam bem-vindas. Todas são bem-vindas. Mas o foco da minha pesquisa sempre tem sido nessas áreas aqui, desde a minha graduação, mestrado, PHD, tudo mais. Que é na área de mineração, recuperação de áreas degradadas, por exemplo, a reabilitação. Uma vez que nós exploramos um campo, por exemplo, nós temos minério, eu sou mineiro, em Minas Gerais tem muita exploração de ferro, de ouro, de bauxita, em postos de caudas, de postos de caudas. Então, a gente, uma vez que nós exploramos, nós retiramos aquele minério, alumínio, ferro, que seja, que nós tenhamos lá de interesse financeiro, econômico, nós temos que colocar aquele espaço novamente para a utilização, seja ele recreativo, seja ele para a construção, por exemplo, de casas, enfim. E para tudo isso, nós precisamos de falar, não, de fato, esse local aqui foi explorado, nós tiramos zinco, nêquilo daqui, chumbo, agora a gente está colocando essa cobertura aqui novamente e ele está pronto para uso. Para, seja recreativo, você ter uma represa lá, ser um parque, ou para ser um estacionamento, para ser um lugar para habitação. Enfim, então esse é o papel também do pessoal da Geosciência, de fazer esse tipo de pesquisa, ter esse tipo de informação e dizer, não, a área está reabilitada. Em termos de agricultura, aplicação de fertilizantes aos solos, para suprir as plantas de forma adequada, a utilização de dejetos, tanto da indústria química, quanto da atividade de exploração animal. Eu trabalhei muito tempo com a aplicação de cama de aviário em solos agrícolas. Cama de aviário, não sei se vocês sabem, mas é aquele material que a gente usa para produzir os frangos de corte, assim como é para suíno também, assim como é para gado de corte. Então nós temos uma cama, um material que a gente espalha lá, e é onde a galinha fica crescendo nos seus 50, 60 dias de crescimento. E aquele material é extremamente rico, sobretudo em fósforo, nitrogênio, cálcio, zinco, nitrogênio por causa do excreto da galinha, fósforo também. E uma vez nós retiramos esse material, nós aplicamos nos solos agrícolas para sustentar a produção agrícola. E a gente quer saber, por exemplo, se eles estão bonitinhos assim, comportando bonitinho assim, está dando condições para as plantas crescerem bem, ou se ele está sendo motivo de alguma degradação ambiental. Esse aqui lá está em excesso, está causando algum problema, e ao ponto de chegar, por exemplo, a escoamento superficial, que aqui é um exemplo, e chegar a contaminar um rio, uma nascente, causando a eutroficação dessas águas, enfim. E a última linha de pesquisa aqui é na linha de desenvolvimento de fertilizantes, novos fertilizantes. A indústria de fertilizantes no Brasil, por exemplo, ela data de 50, 60 anos, 70 anos. E as técnicas que eram usadas há 50, 60, 70 anos, por incrível que pareça, são basicamente as técnicas que nós utilizamos até hoje. E a proposta agora é, não, espera aí, será que não tem como a gente melhorar isso um pouquinho? Tem. E a gente tem, então, cogitado a ideia de criar um núcleo de pesquisas em agrominerais, em fertilizantes, lá no Laboratório Nacional, para a gente estudar esses materiais. Ver aqueles que são mais reativos, menos reativos, o que a gente pode fazer naqueles que são menos reativos para a gente aumentar a reatividade deles de uma forma que é rentável e economicamente viável. Bom, então, para tudo isso aqui, o que nós fazemos? Nós usamos, então, as técnicas lá que a gente tem disponível lá no síncrotron. As técnicas que eu, particularmente, utilizo mais são as técnicas de absorção de raio-x, que a gente chama coletivamente de ZAFs, ou ZAFs, que é X-Ray Absorption Spectroscopy, ou também a gente pode falar em termos de Zanes e X-AFS, que é o mesmo princípio físico, o ZAS, mas a depender da região do espectro, a gente chama isso de Zanes ou chama isso de X-AFS. O Zanes significa X-Ray Absorption Near Edge Spectroscopy. Eu vou mostrar depois um espectro de ZAS, vocês vão ver o que é o Near Edge. E o X-AFS é o Extended, o X-AFS é o Extended X-Ray Absorption Fine Structure Spectroscopy. Eu vou mostrar também para vocês. Mas basicamente eles têm o mesmo princípio físico, embora nós consigamos tirar informações diferentes de cada porção do espectro. Eu vou falar para vocês que informação que a gente tira. Aqui em Zanes a gente tem o domínio, o regime aqui que a gente chama de Multiple Scattering, enquanto que em X-AFS é um regime dominante ou predominante é o regime de Single Scattering. E daí a gente conseguir então medir distâncias interatômicas, saber quem é o próximo vizinho, o vizinho mais próximo e o número de coordenação também desse material. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?